Eu aprendi com a vida Existe receita perfeita para ser feliz Só sei que não pode parar de lutar Quem faz seu caminho é você Não deixe ninguém te guiar Porém é preciso saber Não dá pra colher sem plantar Tudo tem seu tempo E sua hora de chegar Ser feliz É olhar para trás e poder se orgulhar Ser feliz É uma escolha de quem não tem medo de errar Um bom aprendiz Quer aprender pra ensinar Ser feliz Ser feliz É olhar para trás e poder se orgulhar Ser feliz É uma escolha de quem não tem medo de errar Um bom aprendiz Quer aprender pra ensinar Eu aprendi com a vida que cada momento É um facho do tempo que leva um tanto de nós E que não pode ter pressa No fundo da alma Eu corro uma voz É uma escolha de quem não tem medo de errar Ser feliz é olhar para trás e poder se orgulhar Ser feliz é uma escolha de quem não tem medo de errar Vou aprender, quero aprender pra ensinar Ser feliz é olhar para trás e poder se orgulhar Ser feliz é uma escolha de quem não tem medo de errar Vou aprender, quero aprender pra ensinar Eu aprendi com a vida 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 Alô Renato da Vossinha É com muito prazer e muita honra que a gente recebe aqui, meu irmão Muito obrigado Canto de rei, gratidão Tamo junto Ser feliz Bora Eu aprendi com a vida Eu aprendi com a vida